Quer chover hoje? Tira o sarro de mim. Falei, mãe. Mas foi um dia tão agradável, né? Vamos ver até onde ela aguenta. Morreu. Ih, já tô quase morto. Ela tá subindo mesmo? Planeta frio. Morreu. Morreu. Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Tô segurando a parede. Segura a parede 3. Bota a mão bem assim, ó. Ainda mais pra... Assim, finge que tu tá segurando pra trás, assim mesmo. Ih. Aí. Isso, tá segurando a boca. Isso. Isso. Tô só de ficar 100% mais bonita sem óculos. É. Ficou muito gato. Na verdade, ela com o óculos ficando... Ficou muito gato. Ficou muito gato. Ficou muito gato. Ah, não tira foto surpresa que eu tô fazendo careta. Tô fazendo careta. Tá na aula. Isso. Vamos. Deixa eu ver como é que ficou. Faz gesto pra ela, faz gesto pra ela. Ó, dá tchau. Ficou legal. Ela pegou bem aquela árvore lá no fundo, ficou aquele redondo. Ficou bem dó. Ah, eu quero. Falta assim também. Ficou legal. Ficou legal. Tchau. 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 Eu. Tchau. Tá cansadinha, né? É que o meu filme só tem 36 poses Vai, rola! Acabou a emoção Foi bom, gente Tem que fazer igual uma